Sabe o que eu acho mais louco, ó, que ficou só você e a deca, cara, tem ninguém que tá nisso, tem ninguém que tá nisso, cara, tem ninguém não, só ficou você e a deca, um ou outro manda aí uma mensaginha aí que de vez em quando você manda, ah, tô acompanhando tal, dá um ok e tal, mas percepção ninguém troca não, só a gente tá trocando percepção aqui, cara, não tô me gabando nem gabando vocês nada, tô falando que ninguém tá nisso não, cara, pouca gente, também não tô falando que isso seja importante não, mas eu tô falando que pode ser se tivesse mais gente, mais gente percebendo a fundo tudo isso, quem sabe alguma percepção diferenciada vinha aí, quem sabe, mas a estrutura é a mesma pra todo mundo. Quando você falou do cipher, me ocorreu que nós somos o pessoal, os tripulantes lá do Nabucodonosor que optaram ali pela, que a gente falava agora há pouco, pela simplicidade voluntária, pelo modo de vida que a gente escolheu dentro do processo, né, então nós somos ele, nós escolhemos estar ali, só que o cipher, o que ele é? Ele é esse marginal que fica o tempo todo, não, não, eu não quero mais ficar comendo essa gororoba aqui, ficar com esses trapos aqui na nave, eu quero ir pra Matrix comer carne, eu quero a mulher de vermelho, então você vê que o marginal é isso, o tempo todo ele tá lançando o falso, ele tá lançando o que ele sabe lançar, marginal, né, que não é concreto, que não é confiável. Exatamente, ele pede por isso, ele pede por um possível relacionamento perfeito, por um possível emprego perfeito, ele cria tudo isso. Uma família perfeita, amigos perfeitos, né, mas ele não é perfeito porque ele é só o marginal. Então, aí a gente fica só no marginal. O que tá claro aqui pra mim é que nós carecemos de lucidez que possa produzir uma vida com real significado e sentido, de sentir, uma lucidez que apresente um modo de receber e sentir a vida de modo completamente diferente, e resultado disso, de produzir uma ação de qualidade completamente diferente em direção a todos aqueles que nós tocamos, a tudo que tocamos. Tudo que nós tocamos tá sendo adulterado sempre por uma fórmula de cálculo auto-centrado, uma forma de auto-interesse. Então, nós carecemos de uma lucidez que produza uma ação que é integrativa, mas sem a espera de um retorno, que é sempre isso, nós até podemos fazer coisas integrativas, mas tá sempre no fundo ali, o interesse de um possível retorno no momento que você precise. Tem sempre um auto-interesse embaixo da manga ali. O primeiro livro que o Alt me mandou foi Eliminação do Tempo Psicológico. E depois ele me mandou uma série, que era o K, mais dois malucos lá, o Boa e mais um lá. E o começo é terrível assistir aquilo lá. Onde eu quero chegar? Teve uma parte lá que o cara falava assim, o psicólogo. Ele pergunta assim pro K, mas qual que é a minha relação com o pensamento? Aí o K balança a cabeça e fala assim, mas não sei o pensamento, rapaz, você tá louco? O K fala pra ele, sim, qual é a minha relação com o pensamento? Aí o Boa pergunta assim, então e por que que não para? Aí o K já, né, onde eu quero chegar? Não dá pra comparar com o cidadão lá. O cidadão lá teve a graça, né? Outro dia, uns dias atrás aí, o K mandou uma entrevista dele com uma senhora lá. Mas lá revela. Ele mesmo fala, eu tive a graça, né? Derreteu, o bagulho derreteu na cabeça dele. Não adianta, cara. É você se sentir um ridículo limitado que usa 10% da sua cabeça animal, né? Não adianta, cara. Não adianta. Não adianta. Não adianta. É, eu vejo aqui que nós nem temos condição de saber, cara. Eu não tenho. Nenhuma. Ainda é lucro, né, cara? É lucro que nós estamos aí vendo. A estrutura se vendo, né, cara? Como ela é, né, cara? Ainda é lucro. Eu concordo aí. É o imaginário, lógico. É o imaginário. Perfeição. Não sabemos, cara. Assim, sinceramente, não dá pra saber se falta sal, se falta açúcar. Não dá, porque eu sou confuso. Eu sou a estrutura, né, cara? Não dá pra cair no truque de eu sou diferente, né? Não dá, cara. Não dá. Pura confusão, pura angústia, pura inquietude. Tudo isso. Tudo isso. Essa ideia de que não somos a coisa observada é um truque que a mente pega quando ela se depara com os textos, por exemplo, do Advaita, né, que vem com aquela ideia de que você não é nada disso, que você é a pura natureza, o eu sou, sei lá, todo esse monte de coisa. Então, é uma forma, é mais um impulso emotivo reativo escapista, criado pela própria mente, pra negar aquilo que ela tá observando, e criar uma separação observadora e coisa observada. É outro truque da mente. E todo mundo cai nisso, hein? Quem chega aqui sempre cai nisso aí também. O imaginal pede pela lucidez perfeita que ele imagina ser, cara, do jeito que ele quer. Ele pede pelo amor perfeito. Falta amor. Nós falamos ontem um ponto muito louco. Nós não sabemos o que falta. Nem isso. Por outro lado, o imaginal também imagina de que essa lucidez perfeita não existe, que esse amor perfeito não existe. Porque o imaginal é dual. Ele lança uma ideia e logo depois ele lança a contradição dessa ideia. Então, tanto a ideia de que existe uma lucidez amorosa integrativa ou que não existe uma lucidez amorosa integrativa, ambas são partes da mesma estrutura que se percebe confusa e impotente de sair do seu estado de confusão. Acho que esse é um ponto interessante, assim, do processo. De não saber o que falta, cara. Não sei o que falta, cara. Mas eu sendo muito sincero, eu não tenho condição de saber o que falta. Nós sabemos o que tem, cara. Mas não o que falta. Não sei o que falta. Não sei para onde apontar a antena. Não sei como apontar a antena, cara. Não sei. Não tem como saber. Ninguém sabe, cara. Igual antes você falou, um lance muito louco. A mente mais esclarecida do que, mais afiada do que o K, não teve. E nós lemos e vimos isso. A gente não está lendo mais. Mas nós não temos mais condição, não, cara. Eu aqui não tenho, não, alto. Me parece um surto assistido. De fato, nesse processo de descondicionamento, se você for muito sério, inevitavelmente você vai chegar nesse ponto do não saber. Você não saber para onde apontar a sua antena, como você mesmo afirmou. É a impotência que a gente vem falando, né? Eu não estou contestando aí, viu, alto. Eu simplesmente estou trocando francamente a percepção daqui. Aqui é, se eu estivesse agora, me sentindo bem, me sentindo em paz, não soltava nada. Mas eu não sei, eu não tenho condição de saber, cara. Cara, eu não tenho condição de saber, cara. Eu, sinceramente, eu não tenho condição de saber. É confusa. A consciência é confusa, cara. Aqui é confuso. Confúcio. Por isso a gente fala da necessidade do despertar de um estado de lucidez, de um estado de percepção da realidade, além desse que foi alcançado por nós. Isso tem que despertar, porque isso não vem pelo exercício da vontade, do esforço. Não vem. A gente já tentou isso e já viu a limitação do esforço, do conhecimento, da análise. Já percebeu isso. Então, você chega nesse ponto que é uma impotência. É o não saber. O momento do processo é muito louco. Isso parece aquele... Quando você está assistindo um jogo de futebol e torcendo. Só que isso aqui é aquele... Tipo aquele jogo que você assiste, você não tem como... Independente se você torcer, o cara lá não vai fazer o gol, o time não vai ganhar. Não vai acontecer. Independente do que o narrador falar, o comentarista falar, não vai ser assim. O momento é assistir um jogo de futebol calado, em silêncio. É muito interessante. O processo parece ser esse. Você tem que assistir o jogo sem comemorar, sem torcer, sem fazer nada. Não tem o que fazer mais, cara. Não vai acontecer do jeito que a gente torce, né, pra acontecer, do jeito que a gente quer que acontecer. Não vai acontecer, cara. Não vai. Não tem como. E se acontecer, não é porque também torcemos. É um momento muito louco, cara. Um momento muito louco, assim. Mas nem isso nós podemos afirmar. Que a coisa não vai acontecer do jeito que a gente torce, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer que aconteça. Aí também é mais uma do imaginal, imaginando que a coisa pode não acontecer do jeito que a gente torce, do jeito que a gente quer que aconteça. Agora, de fato, o que me parece é que não tem o que fazer. Que a única coisa que a gente pode fazer no momento é ficar assistindo esse jogo dual que ocorre tanto nos pensamentos como nas sensações. Porque isso é factual. Você pensa uma coisa num instante e no instante seguinte você pensa outra. Contrário ao que estava pensando no momento anterior. Você sente algo nesse instante e daqui a alguns segundos você está sentindo algo completamente diferente do que estava sentindo no momento anterior. Então fica essa dualidade mesmo, que é uma espécie de esquizofrenia, né? Em que não dá para confiar nessas situações. É por isso que eu afirmo que penso eu da necessidade de ter uma explosão, um eureka aí. Que apresente uma ação libertária, né? Uma ação que nos liberte desse jogo dual da mente que só produz confusão. Afirmar que a coisa não vai acontecer do jeito que a gente imagina que possa acontecer, seria estar na nuvem do saber do que vai acontecer. O que contraria é o momento que nós estamos, que é o momento da nuvem do não saber. Nós não sabemos nada do que pode ou não pode acontecer. Se você observar bem, durante a vida toda, essa nuvem do não saber sempre esteve presente. Porque a gente estava sempre dentro dessa estrutura que não tem lucidez, que não tem autonomia psicológica, né? Que não tem clareza. E pelo fato de estar sempre nessa nuvem do não saber, que sempre produziu confusão, a ponto de não saber solucionar os desafios que a vida vai apresentando no cotidiano, a gente estava sempre correndo atrás de alguma autoridade, na qual a gente colocava a nossa esperança de ela apontar qual era a ação correta, qual o caminho seguir, o que a gente devia fazer, né? De nos apresentar uma receitinha de como viver feliz. O último que nós utilizamos foi aí o Cristina Murchi, né? Agora não dá mais, não dá mais pra ficar. Aí chegou-se a percepção que não adianta ficar esperando por doações psicológicas de fora. Precisa ocorrer algo em nós que produza um estado de autonomia psíquica, de clareza, né? De percepção da verdade, da ação correta. Não, mas eu disse aí que também, a gente pode torcer, vai acontecer ou não vai acontecer, não tem o que fazer. Pode sair do jeito que a gente pensa, pode sair do jeito que a gente não pensa, né? Não tem. Tem. Isso aí que eu tentei falar. Foi bem claro a sua colocação aí. Perfeito. Tchau.